Música Olá, boa noite Brasil! Banda PSH aqui com a gente Que delícia, que noite maravilhosa, não é? Gente, o programa hoje está tão legal Tem tanta coisa que a gente vai conversar aqui hoje Olha a minha plateia mais animada do meu Brasil Linda minha plateia, como sempre, né? E você de casa também, olha só Hoje a gente vai falar de um sentimento Que pode atrapalhar os seus maiores sonhos e projetos, sabia? Sabe o que eu vou falar hoje aqui no nosso Sensacional? Nosso tema hoje, gente, é a inveja E aí, na sua casa, você sente alguém que tem inveja de você? É, hoje a gente te ensina a se proteger do olho gordo Olha! E ainda te conta quem são os famosos mais invejados do nosso Brasil Gente, o programa está demais hoje Fiquei aqui grudadinho comigo Mas antes de tudo isso Você não sabe com quem eu conversei? Um papo delicioso Com essa mulher linda Hoje a gente tem uma mulher, uma loiraça, por sinal Aqui hoje no Sensacional Elô Pinheiro Roda aí Gente, acabei de chegar aqui na casa Da interna garota de Ipanema Gente, ela está no apartamento novo Ela vai abrir o apartamento Está com cheirinho de tinta Só para você ter uma ideia Porque tem três semanas que ela mudou para cá E ela vai abrir com exclusividade para o Sensacional Já vou bater aqui, olha Ela já está me esperando Ela é uma mulher chique Com certeza deve estar linda, né? Elô! Nossa! Ai, o que eu falei? O que eu falei? Recebi a primeira dama da RedeTV na minha casa Essa mulher é linda, maravilhosa Olha quem fala O que é isso? Cachaça rapariga, Elô? É, está vendo? O que é isso? Cachaça rapariga? No corpo de mulher e no corpo de homem Veja se pode Gente, o que é isso, Elô? Meu marido adora essas coisas Mas qual que ele... Não, ele gosta? Tem até, tem um ali que é na bunda Chame, ele gosta Da bunda? É, o nome é na bunda Deve estar ali dentro Jesus! Olha, já está seco já Porque não tem mais nada aqui já Agora virou enfeite, né? Gente, cachaça rapariga É Meu Deus Ai, que medo de derrubar Ai, não, está certinho, né? Então aqui é um lugar que quando a Tice vem O tralho vem É mais mesmo para a turma da bebida É mais os amigos do meu marido, entendeu? E essa outra sala aqui, lindíssima essa outra sala Já é o living, né? Que eu recebo Mas as... Aqui tem outra sala também, gente Que é linda Aqui é linda Maravilhosa Porque tem esse sofá Que a gente assiste você nessa televisão Ai, você me assiste aqui? Assisto aqui Gente, mas deixa eu pensar Você senta aqui e vamos fazer Vamos fazer Eu sento nesse sofá gostoso Aí começa o sensacional Aí começa o sensacional E eu falo Essa mulher é sensacional Ai, jura? E a gente fica aqui assistindo, né? Nossa, Eloy, eu tô vendo ali um painel cheio de fotos suas também É, antiga Jornais Esse aí daquela época lá, garota de panela Aqui é o nosso escritório Eu e o Clift trabalhamos aqui E aqui é as fotos do passado, né? Da década de 60, 70 Vou te falar uma coisa Você tá com quantos anos agora, mulher? 70 e pontinhos Vai, 70 e pontinhos Mais os números assim? 70 e pontinhos Dois, um, 70 Três Para Para Você tá melhor Agora Para Para Gente 73 Não parece Não tô fazendo Ai, mas é bom, né? Demagogia Gente, mas 73 Fico até emocionada de você Não, mas, Eloy, você é maravilhosa Obrigada Gente, a mulherada em casa Não, realmente você é uma pessoa muito inspiradora para as mulheres Não só pra mim, mas um monte de mulheres que nos assistem Eu acho muito bom você poder ajudar E você é muito natural Você já fez plástica, já? Não, no rosto nunca Nunca? Fiz no seio Só no seio Você nunca fez? Só até outro dia uma pessoa disse Ah, vem cá, qual é o cirurgião que fez plástico em você no rosto? Eu falei, nunca fiz Pode olhar, pode procurar alguma cicatriz Deixa eu ver Não tem cicatriz nenhuma Deixa eu ver Não tem mesmo não, hein? Não tem Sempre tem Tem piolho, tem piolho não, né? Casuadinho Não tem não mesmo, gente Não tem não Inclusive, quando tem, tem que passar por aqui, por trás da orelha, né? E você tem medo de ficar muito esticada, ficar deformada? Porque você entra como você entra, como você tá, mas não sabe como sai, né? Seria Seria É, é uma surprise, né? Ó, que assim, só assim, ó, seria bom, ó Mas já puxa um pouquinho a boca, já fica o som Ai, amor, o time que tá ganhando não se mexe, não, né? É, prefiro Imagina, se mexe, fica que nem... São marcas, né? Marcas de sucesso, marcas dessa toda beleza pura E essa sala, menina, que enorme que essa... é maior de todas essa, né? É, essa, essa é o livro em que a gente bate mil papos e tal Nossa, o Eno, o que é aquele quadro, menina? Que coisa mais linda é você? Esse, parece muito com a Tícia, as pessoas acham, você acha? Vocês dois parecem muito, né? Sou eu com 17 anos, Aurélio Delancourt Gente, que coisa mais linda Pintou, ele fez esse quadro Quem que é que pintou? Aurélio Delancourt É um francês? Não, ele não é francês, descendente de francês, mas ele é brasileiro E ele fez esse quadro, foi assim, um sucesso na época Porque foi até pra revista Manchete, revista Fatos e Fotos Nossa, é muito bonito Todo mundo ficou encantado Porque eu era assim, tinha mais boquinha Eu tinha mais boca, a gente não vai ficando velha, a boca vai subir Mas não, a minha também, você sabe que eu já reparei que diminuiu minha boca? Eu nunca fiz nada na boca, mas a minha era bocuda Eu tinha, meu pai era um bocão assim, minha boca era maior Eu achei que a minha já deu uma... É, a minha já deu uma encolhida E você não tem vontade de botar um pouquinho assim? Ah, não quer não Tem medo, né? Tem, não é Quem tem, tem medo, né? Olha, aqui é a intimidade da pessoa Meu quarto Gente, que quarto delicioso Olha outro quadro lindo ali E eu fiquei sabendo que você dorme sozinha e o marido dorme no outro quarto Conta essa história Porque assim, né, eu acho que você tem que ter liberdade na hora de dormir Pra que dormir com uma pessoa do lado que ronca? Eu não acho necessidade Dá certo esse negócio? Dá certíssimo Mas eu que gosto de vergonhada Você vai dormir... Mas eu não consigo dormir sozinha? Então você começa, dormiu Aí você diz, agora você vai Fazer que nem criança Abraça Dorme Aí depois que... É, hoje tem que fazer isso Fazer igual criança É, tem que voltar pra dormir Depois que eu durbo, sai Porque se não sozinha eu tenho medo de fantasma Tenho medo do bicho De pegar meu pé Ai, eu sou meio amedrosa Gente, essa cama Que delícia A gente é mais fantasma Do que o fantasma Ai, eu não me espero Eles estão fazendo coisas do arco da velha Aqui Ai, você é o máximo Ai, o que é isso? O que é isso? Aqui, olha que chique, né? Você vai deitar nessa minha cama Jura que eu vou ter o prazer de deitar na sua cama Eu já tava à vontade de deitar Mas não ia deitar Se essa cama falasse, mas ó Ó, tá escutando barulho Deita aí Menina, o que que é? É um vibrador? O que que é isso? É um vibrador É tipo pra você, tipo Hã? É, vibrador Deixa eu ver aqui o negócio Mas é vibrador corporal inteiro Ah, uau Não vai por parte Olha que delícia Gente, que delícia Olha, vibrando tudo aqui o negócio Tem um sistema também Não dá um negocinho assim Antiflamatório Acho que tá me dando um negócio diferente aqui Dá, não dá? Dá um negócio assim? Dá, não dá? Dá E além de dar esse negócio diferente Também tira É, é anti-inflamatório Aham Tem um poder Ô menina, eu tô sentindo um negócio aqui diferente Tá vendo? Vai ver que é um fantasma que tá aí Ah, gente Olha Gostoso, né? Mas bom, hein? Eu acho que eu não quero mais sair daqui não Não sai não Vou ficar nós dois aqui Amanhã vão me dizer que a gente tem um caso Ai, adoro Elô, Pinheiro e Daniela Albuquerque tem um caso É Foram pegas na cama Na cama Nossa E fazer as trepolinhas Mas é bom demais É Gostoso, né? Elô, mas que cama gostosa, menina Eu quero uma dessa pra mim Que delícia Vou falar com a Irani Pra ela passar pra você Gente, que delícia Não, eu não quero sair mais daqui não Mas tem as roupas, né? A gente adora ver roupa, né? Adora ver roupa, bolsa Quem não gosta, né? Cadê as roupas? Vamos ver? Eu quero ver tudo Gente, que closet enorme Olha, que enorme, né? Aqui Nossa, Elô As bolsas, né? Que lindo Tudo muito bem organizado Você adora essa porta Eu gosto Tudo é alto Olha, que linda Nossa, esse saldo Nossa, uns 20 centímetros? Esse daí é Isso daí pra me equilibrar Você anda com isso, mulher? Eu ando, né? Desde que eu tenha algum lugar Depois pra sentar Se não tiver Sim, esse aqui já é mais confortável É alto Mas ele tem essa na bela, né? Os óculos Aqui tem as bijuterias Olha, quanta bijuteria Nossa, e muito bem organizado, né? Até que tá mais ou menos Hoje, porque eu andei esses dias Manipulando aí Ainda tem mais aqui também Nossa, bastante coisa É Olha, tudo bem arrumadinho, gente É bom, porque E aqui ainda tem mais também Você mantém organizado, né? Eu procuro manter, né? Nossa, quanta coisa Olha isso, gente Ô, Elô, e você gosta de usar biquíni Ou maiô na praia? Biquíni Biquíni, se é do biquíni Biquíni, do biquíni A morelinha, que é a Ju A Kiki Biquíni O problema, eu já gosto de dormir grudada E meu marido vai se... Até saiu uma vez O marido de Daniela Buquerque Foge da cama Dela Saiu desse jeito O título da matéria O que você fez lá? O fantasma? Não, porque eu gosto de dormir junto E aí eu vou mais... Vou chegando perto E aí acho que ele vai sentir do calor Ele vai falando assim Tem uma hora, coitada Que ele tá quase pendurado, caindo E eu tô, assim, ocupando toda a cama Nossa Mas é uma coisa Eu também não me incomodo Esse negócio de roncar Mas se eu dormir primeiro Pode roncar que depois eu não acordo Mas se a pessoa dormir antes Aí eu fico muito puta Aí você tem que deixar Deixa eu dar uns cores Aí você fala Fica aí com dois palitinhos Até eu dormir Então, aqui... Aí é a Zona Norte Aqui é a Zona Norte É o quarto do papi Do pai dos quatro Todo mundo fala assim Ah, Elô, quantas vezes você foi casada? Só uma vez Só uma vez Únicamente E nunca teve crise no casamento? Como não? Todo casamento tem crise Mas assim de fácil Não quero mais vocês Tô largando de vocês Tchau e benção, já Já separou, já? Vai, pega a sua malinha Só que a malinha dele Ele não sabia qual era, entendeu? Achava que era outra mala E ficava em casa Entendi Aí não ia Não ia Não ia Ficava E eu tive paciência Mas dois momentos Na realidade Que nós tivemos estremecido Foram por causas bem... Bem duras Sério? Mas depois... Aí você conseguiu superar tudo isso É Uma, inclusive... Qual que foi a primeira? A primeira foi o problema do meu filho, né? É, eu lembro que a gente já viu uma história Porque é uma história Foi muito triste Porque eu tinha que gravar um comercial Meu marido tava numa época muito ruim Problemas na firma A firma tava indo de bancarrota, né? Tava com problemas sérios E aí ele tinha que ficar em casa Ele não podia sair pra trabalhar Eu falei Então já que você vai ficar em casa Você olha o Fefe Que ele não passou bem a noite Ele teve vários problemas De tossir, de vomitar e tal Você fica ligado Que eu tenho que gravar o comercial E saí pra gravar Às 5 horas da manhã Dei mamar Sentia aquela ronquidão E tudo e fui Quando foi 11 horas Ele saiu de casa Que ele tinha dito que não ia sair Até eu voltar Ele saiu Meio dia e pouco O menino passou mal Ele ficou com alguma pessoa? Ficou com a cozinheira E a arrumadeira Puseram ele na janela Puseram ele no chuveiro Fizeram tudo Como a Aurora morava aqui em cima Aí, que era uma amiga minha Inclusive foi produtora da EVE Ela chegou A menina que trabalha aqui Falei, vou pedir auxílio Pra dona Aurora Ligou, ela levou Um balãozinho de oxigênio Até chegar no hospital Senão ele não teria resistido E aí, quando eu vi tudo isso Eu cheguei pra ele e disse Olha, você não Foi do amor da minha vida Não respeitou Uma coisa que eu te pedi Num momento super difícil Então, olha Não me toca Não ponha um dedo em mim mais Eu tô aqui fechando minha porta Aí, eu fiquei muito triste Passei uns dois anos Bem ruim Na minha vida com ele Teve depressão nessa época? É, não foi bem depressão Que naquela época Eu acho que nem falava em depressão Pode ter ter sido Mas eu fiquei assim Muito arrasada Muito arrasada Machucada Ele ficou muito Também muito arrasado Imagina, o pai também Pra ele foi doloroso também, né? Foi também Então, nós passamos dois anos assim Bem ruins mesmo Mais até que dois anos Aí eu fui aceitando Aceitando Fomos voltando devagar Aí estabilizou Ele foi te reconquistando de novo Foi De esperar você Pagar um pouco essa dor E tudo Teve essa paciência Também, né? Te ama muito, né? Porque teve também Muita paciência Ele fala mesmo Que ele me ama Que ele me adora Que eu sou a mulher da vida dele Que ele tem uma loucura Pra escrever o livro da vida Contando todos Porque eu ajudei ele muito também, né? Nessa fase que eu poderia ter largado Tinham pessoas interessadas Claro, sempre tem alguém que se interessa por você, né? E eu me fechei Me fechei Meu amor maior era meu filho naquele momento Eu precisava cuidar dele Larguei a televisão Eu fazia novela na Globo Parei Comecei a me dedicar Totalmente ao filho Ao filho, é Porque eu disse Agora é um momento que eu tenho Ou vai ou racha a coisa, né? Eu preciso Entendi Então, foi a Umbanda Fui a Espiritismo Pra tentar entender tudo isso É, e também pra ajudá-lo Eu ficava na fila Agora, o meu medo maior, Dani Até ontem, eu estava conversando com meu marido A gente ficou É eu ir embora, ele ir embora E esse menino não ter tudo isso que eu dou pra ele Tudo isso que nós damos, né? Eu e o Fernando Ah, eu fico muito preocupada Não pode pensar nisso, né? Aí, hoje, até de manhã Tem que viver, aproveitar o que você está fazendo agora Conversando comigo Mãe, você tem três filhas Que estão prontas a fazer tudo de melhor pra ele Que nós amamos o Fefei e tal Hoje de manhã mesmo Nós tivemos essa conversa no telefone É porque esses dias eu andei conversando Sobre o futuro dele Como seria E a segunda crise que você não me contou? Ah, então E a primeira ali, qual foi a segunda? Essa foi a segunda A primeira Foi? Essa aí foi a segunda Essa foi a segunda Essa foi a segunda A primeira foi porque nós tínhamos uma agência de modelos Né? E aí, andei abrindo umas gavetas lá Encontrei mulheres nuas Falei, ué? Eu tenho agência, mas tem fotógrafo pra mulher nua aqui Você que está fotografando Aí foi um que procorou Que não era ciúmes Mas era o quê? Ele dizia Ah, o fotógrafo faltou Ele não veio Aí eu tive que fotografar Então tinham fotos Que a gente sabe, né? Eu sabia que tinha sido ele Porque eu conheço, né? Aquela época a gente começou a trabalhar junto Então, não Essa foi a segunda A primeira foi do menino A segunda foi essa Foi depois que a gente tinha a agência E aí? Aí você deu uns... Aí eu cheguei Fiquei brava Dizem que não era assim Que trabalhar é trabalhar Entendeu? Com dignidade Ele falou Mas o que você vai fazer? Eu vou perder dinheiro De não fazer a foto Porque o fotógrafo não pôde vir E a Playboy está pedindo Eu não posso Eu tenho que realmente Arcar com isso Estava tudo marcado O fotógrafo não veio Aí eu comecei a achar Que era onda Que era... Entendeu? Mas depois... Aquele que cancelou o fotógrafo Já ficou de prontidão Eu achava que era isso Mas depois me disseram que não Mas mesmo assim Eu achava que era uma afronta pra mim Botar uma menina Fotografando no ar Ai meu Deus do céu Não, não E você já fez saio E ele nunca ligou De você fazer saio E saio Nunca ficou com ciúme Não, então Aí depois disso Em 1987 Ainda estava A situação bem complicada E a gente Estava precisando Uma grana Meio rápida Pra pagar Umas situações aí Tinha que ser rápido Aí eu falei Bom Então eu tenho que fazer a playboy Que já estão me convidando Já me convidaram três vezes E eu não aceitei Porque você não queria E tal Mas e agora? O que eu faço? Ele falou Não, agora aceita Então Você vê como é que é O homem é? Então agora você aceita Aí tá bom Mas eu botei condições Pra essas fotos Eu não queria nada Sabe? O humor dos sete irmãos Com dois irmãos Com dois irmãos só Só ativados Tudo assim Tudo nos conformes Tudo nos conformes Aí deu pra encarar Legal Depois tive a outra Playboy com a Tise Esse ensaio de um cavalo Uma foto linda Essa foi histórica Foi histórica Foi Durã O fotógrafo maravilhoso Nossa E aí como foi Fazer esse ensaio? E aí quem fez o texto Foi o Toquinho Esse ensaio Foi uma coisa assim Meio que A Tise não queria Mas ela sabia Das minhas dificuldades Ela falou Mãe Eu vou topar Antes ela não queria Eu vou topar Eu falei Ai que bom filha Porque também O que vai mostrar? Vai mostrar o corpo De uma mulher Que Deus botou no mundo Qual é o problema? Você não tá Se agarrando com nenhum homem Nossa É mais evoluída que a Tise A Tise é mais Caretinha com as coisas? Tava mais careta Sério? Hoje em dia Não sei Mas acho que É sério Ela é bem caretinha Caretinha Eu era antes também Mas depois tirei a máscara A careta é com a máscara Tira a máscara E aí ela pegou E falou Mãe eu vou fazer Eu falei ótimo Então ela fez Depois se arrependeu Mas já tinha ganho dinheiro Já tava tudo Já assinado Não tinha como se arrepender mais Ah mas tão lindas Foi óbvio Imagina A maior parte elogiou Mas teve umasinhas Que você gosta Amor Na imunidade não tem Não tem Você sabe né Então ah mas por que A imbeja né Na capa né Eu tô com a mão Você segura a perereca dela E na sua né E aí Aí eu segurei a perereca Aí todo mundo É olha aí Que coisa feia Botando a mão Pior é se eu tivesse tirado Botando pra ninguém ver Gente que loucura Quantas vezes Você não pôs a perereca gente Não é? É vou te falar Mas vou deixar presa na gaiola Até quando né Não é? Sai um pouquinho da gaiola Que coisa Bom aí no final O Toquinho descreveu Tá o banho Tá o filho Foi lindo E a venda foi ótima Então todo mundo Imagino Imagino Agora se perdeu E seu marido viu? Ele viu Ele adorou Tudo assim Não ficou constrangido Assim de ver a filha Ele mudou né Mudou? Tudo pra ele Depois de toda Duas chapuletadas Você acha que ele ia ficar como? Amém Amém Ficou que nem vaquinha de presépio Só fazendo assim Igual aqueles anjinhos Põe a moedinha Põe a moedinha Tinha que botar a moedinha Sem moedinha Eu ia fazer Ai O negócio é muito engraçado Ai Aí ele inverteu o negócio Aí deu tudo certo Aí deu tudo certo Aí depois a gente sempre conversando Ficamos mais maduros né Aí nós chegamos à conclusão Que viver junto pelos filhos também Muitas vezes é por causa de filha Você é um pouco traumatizada com isso Não é? Porque seus pais Você tinha 5 anos E até na crise do Roberto com a Tícia Você ficou meio abalada também Porque exatamente A Rafa estava com 5 anos na época Mesmo Você repetiu aquela mesma coisa Que você sentiu no passado Foi Foi traumatizante Foi traumatizante Que eu adorava meu pai E de repente Meu pai era assim O meu chamego né E de repente Só ver meu pai uma vez no mês Ou de 2 em 2 meses Que não tinha a guarda compartilhada Naquela época Ficava com a mãe só né Ficava com a mãe E aí o pai ia quando quisesse né Ver ia Mas acontece que meu pai era militar Então ele ia servir fora Quando ele voltava dali 2 meses E isso eu senti muito E o Roberto eu lembro Que a Rafa Estava em casa brincando comigo No quartinho de brinquedos Ela via chegar Ela já levantava Corria pra abraçar Então essa Justamente esse momento É o momento que eu fiquei pensando Como é que vai ser? Vai chegar a mãe e o pai não chega Entendeu? Então aquilo me doeu muito E a Tise ficou muito mal né Ficou né A Tise foi pro hospital né Ela foi pro hospital? Ela teve uma hemorragiazinha Sério? Foi complicado Confesso que ela teve até Problema de pele né Ficou toda manchada Toda roxa assim Depois que foi melhorando Aí foram sumindo As placas né De nervoso O médico disse Isso aí é psicológico Vai passar Então isso tudo A mãe O que você quer pra Né Pra sua filha Você quer o melhor E quando você vê que Ela é abandonada É deixada Aí sei lá Aquilo entendeu Na hora que Ela gostava muito dele né Ela gostava Gostava Depois não é A Tise sempre quis muito Ter uma família grande Como você De nunca se separar 52 anos de casada E a avó também né Que é minha sogra Oito filhos A mãe do Fernando Oito filhos Aquela mesa grande Com todo mundo Ela chegava E dizia Ah quando eu casar Eu quero Uma família assim Ela era a única Inclusive que tinha Esse desejo maior Essa intenção De criar Realmente Não deu certo Tudo bem Agora graças a Deus Ela tá encaminhando Agora Com mais uma filhinha Ai que linda É o César É um amor de pessoa Super atencioso Com ela Com a gente Ele é muito querido Fernandinho Tá dormindo? Ai eu gritei Ai tá dormindo Vem cá Vem cá Que fofo Foi o Jiu Jitsu Né? Tá dormindo Fefe? Não E aí? Dá um beijo Na tia linda Fecha Tia linda Que preguiça Ai levanta Tudo bem? Que lindo Eu tô sabendo Que você nada Joga Faz Jiu Jitsu Você é um atleta Né? Sim É gostei de ver Tá todo fortão O que você gosta Mais de fazer? Qual esporte Que você gosta mais? Jiu Jitsu Jiu Jitsu Fala Jiu Jitsu Jiu Jitsu Bonitinho Gente Que simpatia Viu? Eu amo Ele é querido Graça viu? Gente Olha aí Esse capricho todo Nossa Tem suquinho Saladinha de fruto O negócio Tá bonitinho Olha gente Olha o bolinho Que coisa mais fofa Olha Você cozinha? Esse é da Alice E da Antonella É Ah bonitinho Você é bem vovó Né? Já lembra de tudo Já lembra de levar O bolo pra neta Olha que bonitinha Você gosta de cozinhar? Eu sei fazer Mas eu não sou muito Não é muito de cozinha Não Vamos fazer a brincadeira? A brincadeira já ou nunca Vou fazer várias perguntinhas Eu vou também participar Vai Toma a plaquinha pra você O já ou nunca Tá? Eu vou erguer também A primeira pergunta É o seguinte Já recebeu Convite de algum famoso Pra sair? Ush Só que No dia que ele Me convidou Eu falei O que? Ele queria me beijar? Eu saí escada abaixo Correndo Pela escada de incêndio Ah Eu já tive uma coisa Meia parecida Com escada de incêndio Também amiga A minha é parecida Com a sua história Mas eu já É você soube Quem é Quem? Mas com o novo Imagina Não, mas não vou falar Confia em mim Não vou falar pra ninguém Deixa eu só ver Se é inquieto Ah, mas você não falou o nome? Ah, depois de fala Ah Mas eu já dei o cargo É Dei o cargo Poderoso Poderoso Nossa, seu marido vai te dar uma surga Só que ele morreu Já morreu? Eu morri Ah, eu já sei então quem é Eu já sei Bonitão Poderoso, né? Bem bonito Aquele mesmo É? É Será que é esse mesmo? É esse mesmo? É esse mesmo? É, morreu Morreu Oh, meu Deus Já foi cantada por mulheres? Já Já Inclusive tinha uma que me esperava sempre lá nessa estação de trem Ela me esperava toda vez que eu descia do trem Ela tava lá Me olhando Chegou um dia ela veio me abordar Eu fiquei com medo Ela falou assim Eu quero você Ela falou que ela apaixonada que queria ficar comigo É Aí eu falei Filha, tá errada Você nunca beijou mulher? Beijar mulher? Já te beijei A gente beijou até ali na cama Não Ai, gente A câmera não registrou isso Você entregou agora, Elô Elô Nunca? Nem selinho, essas coisas assim? Ah, selinho já Já, mas não beijar assim Beijar de língua não Não, não 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 É... Deixa eu ver Já passamos? Vamos experimentar? Vamos? Elô Depois de uma saladinha de fruta Eu gosto de dar um corre em você Aí você vai experimentar Você tem vontade? De quê? De experimentar? Beijar a mulher? Eu acho que é interessante, né? É, porque hoje o mundo tá tão assim diferente É, não é? É Quem sabe? Vou pensar nesse caso É Porque o homem tem fetiche, né? Com duas mulheres Tem O seu marido nunca fez uma proposta Não Ele é católico pra isso aí Pra isso aí ele põe Deus na frente Não Você também não 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 Fantasia, essas coisas Fazer três, quatro, jornal Não Não Menagem Que fala, não, né? É Menagem É Menagem Pra mim é outro nome, viu? Suruba Já passou o cartão e deu um não autorizado? Ih, vinte vezes E agora o problema não é só nosso O problema também é do banco, né? É verdade, né? Dá uma vergonha, né? Dá uma vergonha Eu sinto até frio na barriga Mas eu acabei de comprar ali E acabou de passar E uma vez que eu peguei e fui fazer lá Eu fui abrir uma conta do banco Eu cheguei toda, né? Do meu CPF Meu nome é tudo limpo, né? Ah, não Vou pesquisar aqui Fazer uma pesquisa, né? E eu dando uma, né? De galo, né? Não, pode pesquisar Tá tudo certo Meu nome não tava no SPC? Putz Mas essa foi demais Te juro Foi um negócio Uma prestaçãozinha Nota promissória Eu esqueci de pagar Você falou, mas isso é Dani Albuquerque? Não, era Dani Albuquerque Imagina Não é da vida Ela mostra o bagajão Era só Dani E aí, menina Que vergonha Mas tá sendo uma vergonha Uma vergonha Horrível, né? Tem mais? Não, acabou? Já Acabou? Já nunca? Ah, Elô Foi tão legal estar aqui com você Ah, mas eu quero que você tome um chavinho Gosto que eu vou comer? Olha, primeiramente quero te agradecer Pelo carinho Obrigada Por ter me recebido tão bem aqui na sua casa Foi tão divertido passar essa tarde com você Muito obrigada Vamos ter outras mais Também vamos sair Vamos ao restaurante Vamos fazer uma... Suruba não Elô, eu acho que você tá da pá virada, hein Elô Tá da pá virada E aí, gostou? Tipo, nossa Uau Então se inscreve no nosso canal E dê um like também Tchau